Eu pecho lá para o céu. Eu nem sei como eu faço isso, mano. Brincadeira de criança. Será que dá para zerar antes de usar os três isso aqui, velho? Será que dá? O tempo de Aerys. Olha o amigo dele. Boa. Tá bom. Beleza. Sim. É meu. Agora é meu. É meu. É meu, não é mais teu. Você está morto. Kratos estive no templo de Aerys. Foi uma lembrança de quem e o que ele tinha sido. O gosso de Sparta. O deus. E agora a única pessoa que ele tinha despeitado. O deus. É, mano. É, eu sou o God Slayer. Eu sou o matador de... Matador de deuses. Opa, rei. Brincadeira de criança. Como é bom. Opa. 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 Será que ele era onde eu estava sentado? Faltou uma pena só. Opa. 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 Oxi. Ah, tá. E... Ixi. Sou eu. Paralho. Tá. Não me chamar de covarde. Nunca mais. Isso quebra? Eu tenho que quebrar isso? Eu tenho que rachar só. Eu acho que eu tenho que quebrar. Pô, mas eu apertei... Oh! É, menininho. Eu tô forte, caralho. Vocês viram um puta ou não, viu? Eu tô... Irmão. Crêto conheceu que ele tinha de return... Atlantos. Play-se.. 回 à cidade designa. Meu deus Que pecado viu Como assim ela está trancada ali? E a cabeça Olha a cabeça Olha a cabeça Ixi O general espartano Bagulho de longe Não, menino Joder Caralho Poxa, como é mó da hora, velho Ó O que foi que eu fiz? Caralho Caralho Não é só isso L1 E Quadrado Caralho 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 Sejam fugidos, porra Tipo Caralho Isso háí Ficar de olho Boa, Minotauro Como que eu mudei minha arma? É isso? Ih, falta mais um, hein? Brincadeira de criança, como é bom, como é bom, guarda ainda na linha... Oxi! O que eu vim fazer aqui? Não, velho. Isso demora. Isso é bem melhor. Ah, lá vem a puta lá, ó. Ah, não! Não, caralho, velho. Eu tô apertando o botão errado. Eu aperto pra baixo e ele pega no meu oval, mano. Que pariu. Vai, daí é muita merda. Não. Ainda bem que eu fui pra lá, aliás, tinha... Mana? Mana, hein? Fodeu, mana. Dá uma pena, só falta uma pena agora. Boa! Boa, jogo! Puts! Nossa, eu abri outro baú lá. É que pariu. É que pariu. Brincanagem de criança, como é bom, como é bom. Tome esse combo aí, otário. Toma! Tome esse combo aí, otário. Toma! Foda-se Toma combo, otário Convux Meu Deus Minha, não cuspiu os filhotes Mano, eu não comi Eu esqueci de comer, velho Eu esqueci de comer e de abrir a live Eu acho que eu vou infartar Ai A gente nunca vamos voltar aqui mais Nunca mais vamos voltar aqui Abre essa merda aí, abre Ah, foda-se Não, não Olha, eu pensei que tinha uma parede invisível ali, porra Caralho, que arma Sério, velho Quem foi o imbecil? Mano, quem foi o imbecil que botou duas armas num... Sai, sai Nem peguei a porra do baú ainda E aí Não Não Vai se foder Puxa Tá Tá Ah tá, é uma medusa Me baixa aí Me baixa aí Me baixa Só de safar nada Pra eu fechar o negócio Nem fudendo Eu perco vida mesmo Eu perco vida pra sempre Eu não acredito nisso Na moral, se tem um ruim Esse é ruim Pra caralho Nossa senhora, velho Minha vida Caralho Górgona Por favor, Brasil Brasil Os cânions O que é que tem meu pau? Que cara é essa Nossa Grosso Nossa, o menino já tava morto Caralho Caralho Que demais, velho Boa 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 Que demais Uhul 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 Yeah Será que é que eu acho queimam a bunda dele desse jeito? O cu dele Será que não me enche o saco não? Mano 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 Caralho Toma 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 Ixi. Que isso? Jesus Cristo? Me fudendo. Jesus Cristo é da mitologia grega? Caralho. Meu humano JC. Meu Deus. Meu Deus. Putz. Putz. Tanto de lugar é esse que tem que ir, velho. Filha da puta. Gorgona. 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 Mano, atafuck, velho. Nossa, eu cuspei tudo. Mano. Aí. Merda. Velho, não é possível. Já faz três dias que eu não acho nenhuma gorgona. Mano. Meu Deus, velho. Lambitude. Lambitude. Você é lambitude. 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 Não tem tempo isso. Ai, ai. Ai, ai. Eu posso, eu não terei. Eu sou homem. Opa. 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 Jesus Cristo. Olha ele aí. Ele é de zê um. 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 Cadê a legenda? Ele transformou a filha dele em ouro. Tadinho. Caralho. Boa, valeu, velho. Ele transformou... Caralho. Muito bom. Ele transformou a lava em ouro. Boa, Jesus Cristo. Boa. Ele transformou o caralho. Foi? Ele transformou o caralho em ouro. Ah, tá. Tem que ir. Ah, tá. Tem que ir. Olha aí. O anel de King Midas. Rei Midas. Mano, até o sangue dele fica... Até o sangue dele vira ouro. Gorgon, por favor, Gorgon. Gorgon. Amém. Mas falta só mais um. Apenas uno. Uno. Putz, calma aí. Tem tanta coisa pra explorar. Aqui, ó. O que que tem aqui? Ah, baú. Barril. Number one. É. Ei, comprou um adaptador bluetooth pra mim? Não, não. Deixa o bagulho ali. Deixa o bagulho ali. Ótimo. Beleza. O bagulho cai na pedra. Tá. Ai, velho. Eu tô com cólica, mano. Caralho! Tá. Vocês tão achando que isso aqui é brincadeira? Tá achando que é brincadeira? Filha da puta. Tá. 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 Tchau. Me deixa em paz, por favor. Vamos pro mim, passa a pis Não, mimi, dá o ichi lixo aí Tá lá Tá transformado em ouro Eu acho que ele não consegue abrir Opa Posso ir pra cá? Olha, consigo Consigo Gorra, goana Gorra, goana Gorra, goana Ai, ai, que desumano, viu Ai Opa, deixa que eu O que é isso? Quem chora Ixi Ele tá puto, mano Ah, velho Ai, vai ficar aparecendo o bicho Ou não, também, né Olha lá, o coitor nem quer matar ele Na verdade, quer matar, né Mas ele não quer matar agora Eu acho Solta lá Não, no cotoquinho dele Larga, larga Nossa, ele vai trincando Ah, bacana Eu vou mostrar isso Legal Legal